Fala, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para gravar mais um episódio para vocês. Hoje, continuando a trazer aqui empresas específicas, falando dos resultados, da visão das analistas, especialmente aquelas empresas que vocês pedem para a gente. Então, já aproveite e deixe aqui nos comentários a sua sugestão para o episódio da semana que vem. Hoje, eu vou falar aqui, gente, de Sabesp, ok? O pessoal pediu, estou aqui para trazer os destaques e os resultados, depois falar um pouquinho da visão dos analistas. Mas antes, aproveite e abra sua conta. O pessoal está correndo aqui para caramba para fazer tutoriais sobre o novo aplicativo da Genial que vai lançar. Então, você aproveita e abre a conta para você não perder esse aplicativo novo que vai ser lançado muito em breve do dia que eu estou vendo esse vídeo. Aproveite e siga a gente no Instagram, Genial Investimentos. Se você quiser me seguir também, Bruno Rosolini, meu nome, você encontra no meu canal aqui no YouTube. Vamos embora. Bom, falar aqui sobre os slides para aqui, os slides novos, né? Nesse novo tema aqui que eu já fiz para vocês. E para quem acompanha há muito tempo já sabe como é que eu faço, né? Os principais números, visão do analista e recomendação oficial no final. Receita operacional da Sabesp, 5,4 bi, mais de 22% comparado ao ano passado. É o que alguns pontos do porquê que essa receita acabou crescendo. Primeiro, impactado ali, óbvio, pelo reajuste tarifário, que sempre acontece, né? De tempos em tempos. 9,6% ali de reajuste em maio de 23. Maiores volumes também faturados, que cresceram ali 3% ano contra ano. E o melhor mix de receita também, né? Devido a esse aumento de volume, como eu já comentei para vocês. Mas, especialmente, o aumento de volume de clientes não residenciais. E esses clientes não residenciais, eles acabam tendo tarifas maiores. Ou seja, um volume maior, onde se cobra mais, acaba tendo uma receita maior também. Cursos de despesas está em 3,2 bi, uma queda de 5%. Isso aqui é interessante de ver. Perceba que aqui a gente tem uma expansão da receita, enquanto a gente tem uma queda de custos de despesas. Isso acaba melhorando e ajudando a margem da empresa, tá? Ou seja, a busca ali por, no final do dia, maior lucratividade, maior geração de caixa. O EBIT da recorrente aqui foi de 2,9 bilhões. Um aumento bem robusto, né? De mais de 70% ano contra ano, tá? E aqui um ponto interessante, tá? Relacionado à boa performance da receita e, obviamente, do resultado do programa de demissão incentivada. Isso acaba tendo impacto em despesas e custos, tá? Então, perceba. Receita maior, cuja despesa menor, você acaba tendo uma geração de caixa. Aqui eu uso o EBIT da Comaproxi disso. Acaba sendo mais interessante também. O lucro líquido na casa aqui de 1,2 bilhões, ou bilhão, né? Chame como você quiser. Mais de 85% ano contra ano. Olhando para isso, claramente, você vê aqui um resultado interessante de Sabesp. E o que, de fato, foi, tá? Não tem como negar. Até o próprio analista aqui da Genial, no relatório dele, ele falou o seguinte. O resultado superou as expectativas dele, tá? Em todas as linhas. Ou seja, tudo foi super positivo. Mas, mesmo assim, olha o ponto importante que ele coloca aqui. Ele considera que o caso aqui, que o case, né? Como ele chama de Sabesp, na verdade, é um case de evento. O que é um case de evento? É uma ação que não vai, na verdade, reagir aos resultados, mas sim uma questão específica do momento. Bruno, qual que é essa questão específica do momento? É a privatização. É o processo de privatização. Ou seja, independente do resultado que apresentou, ou que pode apresentar num curto espaço de tempo, o importante é o processo de privatização, que vamos ser bem honestos aqui, tá? Tem sido ótimo nos últimos meses aqui, tá? Nos últimos acontecimentos. Então, tá calhando pra, de fato, se tornar um negócio concreto e, de fato, a privatização realmente sair inteiramente do papel, tá? Veja, aos atuais níveis de preço que a empresa negocia, perceba que ela ainda negocia, há uma vez, RAB, né? E aqui é a base de ativos remunerados. E é interessante olhar, porque esse aqui é o indicador que a gente usa, especialmente pra empresa de saneamento. Só que, uma vez, o que o analista tá falando? Uma vez é como se a empresa, ela não estivesse ainda colhendo todos os frutos de uma privatização. Então, à medida que o tempo vai passando e a privatização se torna 100% concreta, vai ser normal a gente começar a ver isso daqui, gente. A saber se é negociar mais de uma vez. Então, qual que é o upside que você vai colher? É justamente nesse aumento de múltiplo ao longo do tempo. Por isso, que mesmo com tudo isso o analista falando, ele continua tendo a recomendação de compra, tá? Aqui o pré-salvo dele, o Vitor Souza, o analista responsável. E, de novo, não acredita que... Eu acho que a privatização vai ir por água abaixo, por alguma razão. Pô, não compre Sabesp, então. Ah, pô, já foi muita coisa aprovada, tá calhando de bem, quero me expor a isso. Beleza, aí você segue a recomendação oficial dele aqui, que é uma recomendação de compra. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar que eu gostei, de, pô, comentar aqui embaixo. Se inscrever no canal e abra a sua conta. Eu estou falando isso porque tem muita coisa boa vindo. E quem chega primeiro sempre acaba tendo novas e melhores questões aí, beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou, fui.